Música Guarda o seu sorriso só pra mim Eu te dou no universo de seu olhar Dizem que nasceu um arrequil São meus dedos te tocando pra te contar Sofando o seu jeito, sofando a tua boca Sofando o seu sorriso e estampando a tua boca Sofando o seu quarto, sofando o meu dia Sofando o meu e com você, sofando a tua boca Sofando o meu e com você, sofando o seu sorriso Sofando o seu sorriso Sofando o seu sorriso Sofando o meu e com você, sofando o seu sorriso